E eu vou lá e falo pra pessoa, cara, jejum de dopamina é uma coisa que me critica muito, fala, cara, jejum de dopamina, jejum de dopamina é uma parada feita por um guru lá do Vale do Silício que não tem nada a ver com nada, cara, eu já recebi vários pacientes que falaram que já foram... Acabaram de mascarar o carinha lá que tinha uma dieta pré-histórica lá e descobriram que o cara tomava bomba pra caramba, 11 mil dólares por mês ele gastava de... Você viu isso aí? O jejum de dopamina foi uma parada do Vale do Silício, tinha um guru lá falar que você tem que ficar no escuro, não pode ter luz porque estimula essa dopamina, existe isso, cara. O que eu sempre, eu uso esse termo pra chamar clickbait, então vai sair um corte aqui do inteligência falando jejum de dopamina, não sei o que, e eu uso pra falar de um estudo, uma pesquisadora que publicou um paper na PNAS, que é uma das melhores revistas dos Estados Unidos, onde ela explica que quando você usa muita anfetamina, drogas ilícitas e ela tem alguns outros estudos que não é esse com álcool e com tabaco, você tende a ter um down regulation de receptores dopaminérgicos que interagem com o seu córtex órbitofrontal, que é uma parte do seu córtex frontal, reduzindo a sua inibição de comportamento, então você não consegue... É o mecanismo mais aceito hoje proposto por um comportamento aditivo e tolerância, então você reduz o número de receptores, o que faz você ter mais craving em busca pela substância e você reduz a sua atividade do córtex pré-frontal, ninguém sabe se é causal ou não, mas provavelmente as duas áreas se regulam, fazendo você ter mais impulsividade para buscar aquela substância. Quando eu falo assim, cara, faz jejum de dopamina, eu estou falando para ele, cara, não usa droga, que vai arrebentar a tua cabeça, porque você vai ficar com mais craving pela substância e todo o resto vai ficar desagradável para você. Quando eu falo de pornografia, que eu cito, tem um estudo que saiu também na Neuropsychopharmacology, que é uma revista do grupo Nature, o título do estudo é Pornografia pode ser aditiva, pode ser viciante, os pesquisadores viram que ela age nos mesmos sistemas da droga, eu quero chamar a atenção da galera para ouvir alguma coisa aqui.